Oi galera do canal, bom hoje a gente vai dar início a uma nova série de vídeos de gravação de bateria Aqui nos covers geralmente sempre a galera pede, pergunta o que usa, faz para mixar as tracks Bateria junto com a trilha da música Então eu decidi fazer essa série de vídeos que a gente vai falar sobre microfonação, tratamento Do track depois, do áudio posteriormente na DAW E antes da gente começar essa série, eu gostaria de falar um pouco sobre gravação de bateria Geralmente é o bicho de sete cabeças de todo mundo que começa com gravação, tem estúdio e tal Sabe que é bem difícil gravar bateria, porque a gente tem uma gama de microfones grandes Muitas variáveis no processo de gravação Mas eu gosto de seguir uma linhagem Poucas pessoas tem essa mentalidade A gente vê aí direto, galera vendendo curso, falando que você vai mudar seu método O som de bateria vai melhorar 100% em uma semana e tal Não é bem aí que as coisas funcionam não Eu gosto de pensar na seguinte linhagem Você tendo um instrumento muito bom, que é a fonte sonora Você já vai ter muita coisa ali Você já vai ter uma porcentagem boa da soma Que vai totalizar um bom som de bateria Ou um péssimo som de bateria Então, primeiramente, você tem que ter um instrumento muito bom Um instrumento muito bom, quando eu digo, é o quê? Um instrumento bom, bem afinado, com as peles novas, entendeu? Com pele novinha Um pedal com um batedor legal, que dá uma sonoridade boa para o que você está querendo usar Depois vem o quê? Um bom baterista, um bom músico Um bom músico vai saber arrancar o som do pior instrumento possível Então, com um instrumento bom, já vai estar ali 100%, cara Já vai estar ali metade da coisa andada já Depois, já na parte de gravação, tem que ter um microfone bom, cara Digo microfone bom, não tem jeito Tudo que tem o áudio, quanto instrumento, tudo que é bom é caro Então não tem como você fugir, cara É caro mesmo E se você não tem, você tem que fazer com o que você tem Até você ter grana, ter orçamento para poder comprar uma coisa melhor Isso não é só com microfone, não É com qualquer tipo de equipamento de estúdio ou até mesmo instrumento Você tem que carregar isso aí até quando você tem grana para comprar uma coisa melhor Tá Microfones bons, microfones que eu recomendo É D112, para bumbo, no caso que a gente está falando de bumbo D112, RE20, MD421, SM57, D12 Ah, Afonso, você não está falando do Shure Beta 52 Bom, o Beta 52, o Sunrise E602 Os microfones eles costumam dar uma boa maquiada no som, né Então, assim, eu não curto muito Eu prefiro ter um microfone assim mais flat Que vai dar um som mais transparente do bumbo E depois ali eu acomodo do jeito que melhor encaixar na música Às vezes isso faz muita falta Se eu comprar um microfone que já vem bem maquiado Eu prefiro comprar esses, né Que eu citei Que são microfones mais limpos Então, você tendo um microfone legal Já vai adiantar muita coisa também E outra coisa Processar antes de gravar é muito importante Não tem jeito, cara Antes de você gravar o áudio Você tem que processar Você já tem que chegar com o áudio na DAW ou na fita Qualquer coisa que você use aí no seu gravadorzinho de mão Ele já tem que estar no mínimo com alguma coisa processada, cara Senão você vai ter muita perda O cara que processa antes Que já chega com uma coisa processada na gravação Ele está anos luz na frente de qualquer outra pessoa Que grava o som limpo na interface Direto na interface Seja um canal strip que você tiver Ou um compressor baratinho Um 3630 Qualquer coisa Que já ajude alguma coisa Que já faça um corte em alguma frequência Que já tire alguma coisa que está incomodando ali Já vai ser uma coisa que você vai estar muito à frente Então, vamos lá E aí o que falta, por fim Um profissional, cara Um profissional do áudio Você tendo tudo isso Não tem como você ter um resultado ruim Não tem, cara Qualquer hora dessa Faz um teste Pega, sei lá Vai que você tem um instrumento ruim aí Pega, coloca um kit de pele novinho nele Pega um microfone bom lá do seu amigo emprestado Um microfone desses que eu citei Um profissional Algum colega seu que sabe muito de áudio Entendeu? Processa o áudio antes de chegar na DAO Faz toda essa cadeia de coisas Que aí eu quero ver se você vai chegar no resultado ruim Então, vamos lá Qual que seria o negócio? Recapitulando Instrumento bom Bem afinado Com pele nova Microfone bom Um bom músico Um bom músico tocando a bateria Sabendo tocar direitinho Na dinâmica correta Você está processando o áudio antes de chegar na DAO Com equipamento legal E aí meu amigo Você tendo um profissional ali pra saber colocar isso tudo em ordem Acabou Não tem pra marreco Entendeu? Então, dando essa parte introdutória na gravação de bateria Deixando bem claro aqui Cara Eu sei que a maioria da realidade de vocês não é essa A gente sabe que é muito difícil a gente juntar isso tudo Só que você tem que tentar fazer o máximo O que você pode agora Então se você tem grana pra comprar um mic Compre um mic Se você tem grana pra poder ter um instrumento bom Compre um instrumento bom A gente sabe que é muito difícil a gente juntar todas essas peças E é por isso que a galera fala que é difícil Conseguir tirar um som bom de bateria É óbvio que se eu tivesse uma caralhada de Newman aqui De microfones tops Instrumentos tops Pre-amps tops Que não fazem tanta diferença igual o povo fala Se eu tivesse compressor tops Equalizadores tops A conversa ia ser outra Mas a gente tem que ter isso na cabeça A gente nunca pode esquecer disso A gente tem que saber o que realmente é bom Enquanto a gente não tem isso A gente vai caminhando com o que tem Correto? A gente só não pode esquecer do que é bom Firmeza então Falando dessa parte introdutória Vamos começar então com um bumbo A gente tem aqui um bumbo Intermediário Tá afinado Apesar das peles não serem novas Tá afinadinho aqui É um bumbo intermediário A gente vai usar um AKG D112 Um microfone de bumbo E nesse caso Eu vou tentar trazer Essa série de vídeos Vou tentar trazer uma coisa assim Que é bem comum A gente geralmente tem só um microfone Não é o caso aqui do estúdio Mas pra adequar isso A situação da maioria A gente vai microfonar ele só com um microfone A gente poderia usar outros Outro microfone Ou outros Talvez no caso Colocar esse AKG D112 Dentro do bumbo E colocar um condenser por fora Se você tiver Pode fazer o teste A gente tá com uma microfonação Que eu já sei que funciona bem Mas você não vai pegar E colocar a posição no microfone Igual eu tô fazendo aqui Pega o microfone Vai caçando Coloca ele mais pra dentro do bumbo Coloca ele mais pra fora Aprende a situar E marcar isso na sua cabeça Quais são as posições que funcionam bem Pra o que você quer gravar Entendeu? Aqui nesse caso Como eu vou usar apenas um microfone Eu sei que se eu colocar ele no buraco No furo da pele E mirando ele um pouco pro centro da pele Eu vou ter um som mais completo Vou ter kick Mas também vou ter um low end O contrário Se eu colocasse ele lá dentro do bumbo Mirado pra pele Aí eu vou ter mais kick Ao invés de low end Se eu afastasse esse microfone mais Eu ia ter mais low end do que kick Então como eu tô utilizando apenas um microfone Eu vou tentar buscar um pouco dos dois mundos E eu já sei que funciona muito bem desse jeito Porque eu já cansei de gravar esse bumbo com esse microfone Nessa mesma afinação Então eu já sei que essa posição vai dar o que eu quero Entendeu? Então não adianta você pegar e copiar essa microfonação pra você ir Porque não vai funcionar Mesmo você tendo o mesmo microfone Entendeu? O ambiente é outro O bumbo é outro A afinação é outra As peles são outras Então tudo isso vai interferir Então o que eu aconselho é o seguinte Você pega Vai buscando um lugar ideal ali Vai escutando Gravando, escutando Gravando, escutando Pra saber qual é a posição ideal Pra o que você quer gravar É muito importante isso, tá? Não quer dizer que se você achar uma posição aqui ideal Vai funcionar sempre Isso é uma coisa muito importante Então é... Você tem que sempre procurar uma posição ideal Pra o que você vai gravar Se eu quisesse usar outro microfone Bom, eu colocaria então Se a gente tivesse um condenser E um microfone dinâmico aqui no caso Eu colocaria o dinâmico dentro do bumbo Mirando mais o centro da pele Pra trazer o kick E o condenser eu colocaria ele Mirando pra pele resposta Pra pegar mais low end Se você for usar isso com microfone condenser Eu aconselho que você arrume um microfone condenser Que tenha algum pad, né? Algum corte de ganho ali de 20 dB Alguma coisa assim Porque a pressão sonora é muito grande Pode dar problema no microfone Alguma coisa do tipo E é bom que você já tenha um controle ali Do que tá chegando no microfone Um controle de ganho Então você aciona um pad ali de 20 dB Que é... Que é a maioria dos casos O microfone vem com um pad de 20 dB Coloca ele na frente do bumbo e faz a soma ali na mesa depois, né? Faz a equalização Então tá Aqui a gente já tem o bumbo montado Tá afinado Tá com uma... Uma leve... Um leve abafador ali Que eu já ensinei a fazer em outro vídeo aqui Vou deixar o card do vídeo aqui Quem não assistiu Assiste esse vídeo que é muito legal Dá uma melhorada legal no som, né? Vou fazer outros aí Porque dentro do estúdio tem muitas artimanhas, né? É... Às vezes a gente grava sem a pele resposta também Pra ter um som mais seco Isso tudo depende do estilo Do timbre que a gente tá buscando Então a gente já tá com o bumbo aqui montado O microfone já tá posicionado na boca No furo da pele Mirado um pouco pro centro do batedor Onde o... O... O batedor tá mirado aqui na pele E essa é a microfonação que a gente vai utilizar Eu vou pegar a câmera aqui pra mostrar pra vocês mais de pé Então agora a gente vai pra parte do processamento A gente já mostrou lá o microfone, né? No bumbo É... O microfone tá vindo pré-scontsole Que é uma Ciclotron CMC40 É... A gente vai usar o pré dela E o equalizador Então, é... O equalizador tá saindo depois No insert que tá vindo pra esse compressor Esse DBX166 É uma leve comprimida E o 166 e o 160 Eu sinto que quando a gente comprime um pouco Esses instrumentos mais graves Bumbo Baixo Ele dá uma leve picotadinha nos graves Então ele tá saindo depois do DBX160 Indo pra essa maqui 1604 BLZ Que a gente vai dar um ganhozinho Em alguma frequência que faltou ali Ou até mesmo um corte E depois Por fim Indo pra DAW Aqui no caso tô usando um Sonar X3 Né? Que é uma DAW que eu gosto muito Bem fácil de usar É isso É... O som vem do microfone Pré da Ciclotron Equalizador da Ciclotron Vem pro DBX166 Sai do DBX166 Vem pra MAC1604 E vai pro computador Então a gente já tá processando aqui Fazendo um corte De frequências É... Acentuando algumas frequências É... Comprimindo e usando um expander gate Porque o 166 tem um expander gate Uma leve... É... A gente pode usar também aqui Caso a gente queira O limiter Que o DBX166 também tem limiter Depois a gente vem pra 1604 Faz algum corte Ou alguma acentuação de frequências Novamente E por fim Pra DAW Então aqui galera A gente já tá fazendo um processamento Que vai tá muito à frente De quem entra apenas Direto na interface Com apenas o ganho Né? A gente já tá deixando o som Praticamente pronto Como se não houvesse mixagem Isso é muito importante A partir do momento que você começar a tratar isso Em todas as suas gravações Gravar como se não houvesse mixagem Seu resultado vai melhorar 100% Né? Você pode fazer o teste aí Quando você quiser Então beleza A gente vai gravar alguns kicks ali Algumas cacetadas no bumbum ali Vai trazer aqui pra... Pra... Pra DAW Já E vamos... É... Equalizar Ao vivo aqui Pra ver como que vai ficar Beleza? Vamos lá então Uma coisa que é muito importante A gente já gravou aqui agora então As... As batidas do bumbum, né? Que é o que? A estrutura de ganho A gente tem aqui uma track Com um ganho bem legal Elas estão bem altas Bem lineares Então um sinal que a gravação Foi bem feita Agora a gente vai escutar E mixar esse som Aqui na mesa E nos periféricos Que aí então A gente já vai ter A equalização feita Pra depois gravar Tudo processado A gente tá passando O som da batéria então Vamos lá Então eu já mostrei aqui O... O nível da estrutura de ganho, né? O nível de ganho da gravação É um nível legal Chegou bem alto As tracks Não ficou aquela coisa Miudinha assim Pra mim Esse nível funciona muito bem Então vamos escutar aqui Como é que tá agora A coisa aqui Bom, então O som já chegou bem pronto Pra mim Eu acho que chegou bem interessante já É óbvio que não é sempre assim Que acontece E também não quer dizer Que vai funcionar bem Eu já percebi Algumas frequências ali Que eu não curti A gente vai tirar agora Então é... Eu vou colocar aqui no... Pra ficar repetindo Os toques do bumbo Pra... Pra gente poder mixar Pra gente poder mixar o áudio Então vamos lá Deixa eu só botar aqui um pouquinho Um pouquinho INTENG E aí Uh... Que... E aí ? Eu gosto de exagerar a frequência Eu não vou falar que frequência que eu tirei aqui não Eu exagero a frequência Exagero o ganho aliás E vou procurando a frequência Que está mais atrapalhando Eu achei, fui lá, dei um corte De uns 2, 4 dB Aqui no console Já funcionou bem E eu senti falta um pouco do kick Então eu já adicionei um pouco do kick Aqui também Estou sentindo que está faltando um pouco do sub Levantei ali uns 2 dB Ali na casa dos 80, 70 Hz Eu não vou ficar falando frequência Que eu tirei Ou que eu dei ganho Porque são casos diferentes Não vai adiantar nada você pegar isso aí Isso não é receita de bolo Não vai funcionar para você o que está funcionando para mim São coisas totalmente diferentes Aí as frequências que vão te atrapalhar vão ser outras Então eu sugiro isso Você dá o ganho ali no No equalizador E vai procurando a frequência que está atrapalhando Quando você achar Você vai lá E corta ao invés de dar ganho Correto? É assim que eu gosto de fazer Só cortei uma frequência ali Dei um ganho em outras duas E agora vamos comprimir aqui com o dBX Eu não gosto de comprimir muito Geralmente eu coloco Bumba Eu não gosto de comprimir muito Eu coloco o ataque e o release rápido Bem rápido Nesse caso aqui eu coloco mais rápido Que eu consigo Dependendo da música O release eu atraso um pouco Deixo o release um pouco mais devagar Só que o ataque eu gosto dele no bumbo Bem rápido Para poder dar uma leve amassada mesmo Não gosto de comprimir muito Uns 3 dBs no máximo No bumbo E deixa ali o fator de compressão Rate ali Uns 3 para 1 2 para 1 Não gosto de comprimir muito o bumbo O expander gate Eu vou levantar ele aqui Até onde ele cobriu o ruído Eu já cobriu o ruído Vou levantar um pouco o release Deixar o release um pouco mais lento Aqui funcionou bem Agora vamos comprimir O que é o que é o que é o que é o que é? Pronto, eu acho que aqui pra mim No compressor já deu certo Já é isso que eu queria E como eu disse lá no início Eu sinto que o DBX-166 e o 160 Ele dá uma leve picotadinha nos graves Então agora na Mackey Eu vou dar um ganho Uns 80 Hz aqui 80 Hz, 100 Hz assim Coisa leve Então vamos soltar aqui pra ver Bom, eu vou dar um ganho Tirei um pouco ali mais De alguma frequência que tava Soprando demais Dei um ganho ali nos 80 dBs novamente Eu já tinha dado um ganho aqui na Cyclotron Mas o DBX ele dá uma leve picotada Então eu acho que isso daqui funcionou muito bem Fiz um corte aqui E puxei uma frequência do kick Comprimi Pouca coisa aqui no fator de 3 para 1 O DBX aqui tá 3 para 1 Não usei o limiter Usei apenas o expander gate Comprimindo aqui Não tá no over easy E também não tá no ataque e release automático E nem no contour Tá nas configurações aqui manuais mesmo Ataque rápido Release quase 100% rápido Um pouquinho devagar Comprimindo uns 3 dBs ali no máximo E aqui na Mackey novamente um ganhozinho em 80 Hz 70 Hz mais ou menos ali na casa Não olhei bem E novamente cortando uma frequênciazinha aqui Que tava atrapalhando E o som ficou esse então Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Cheguei no resultado que eu queria Era o timbre que eu estava buscando Óbvio que poderia melhorar Para alguns fatores Um instrumento melhor Peles novas Enfim Alguns outros microfones Ou um tipo de microfonação diferente Tudo tem espaço para melhorar Mas cumpriu bem com o que eu queria hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo Depois vai ter o da caixa Depois os dos overs Dos tons Dos tons antes dos overs E depois um timbre de bateria completo Com mixagem, microfonação Tudo junto Tudo funcionando em conjunto Espero que vocês tenham curtido Mais uma vez Não levem A receita Não tem receita de bolo Isso aqui Tá Não adianta você querer A frequência Que eu cortei aqui Ou o ganho Que eu dei Ou a compreensão Que eu fiz Isso não vai funcionar Para qualquer coisa Aqui é um caso específico Você estando em outra sala Com outro instrumento Com outro tipo de microfone Com outro equipamento Vai soar totalmente diferente Isso não é uma receita de bolo Você tem que pegar os passos Essa linhagem de passos Que é o que vai mudar O seu som final É a forma do trabalho Então eu espero que vocês tenham aprendido Alguma coisa com isso Se tiverem dúvidas Deixem nos comentários Comentem qualquer coisa Se vocês quiserem Se curtiu o vídeo Dê um like Compartilha com quem você acha Que gostaria De ver esse tipo de conteúdo E é isso aí No mais Qualquer coisa Deixem nos comentários E até o próximo vídeo Valeu galera Abraço E Tchau 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 Tchau